Prezados amigos, que Deus nos abençoe. Mais uma mensagem do belíssimo Fonte Viva de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo de número 139, na obra de salvação. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Epístola de Paula, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Por que não somos compreendidos? Por que motiva a solidão e invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós, para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguistosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia, ferindo-os sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode, simultaneamente, ser amigo e verdor. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara-se sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Muito aprendizado numa mensagem que nos parece pequena, mas que é grandiosa em seus ensinamentos. sempre e sempre o aconselhamento do nosso mentor espiritual para que fiquemos bem atentos à nossa evolução espiritual que depende de nós. Podemos ter a ajuda de outros, notadamente e acima de tudo de Deus nosso Pai. Mas a tarefa é individual. Cada um precisa estar no esforço de se melhorar sempre porque temos que doar aos outros o melhor de nós e aquilo que nós desejamos realmente receber é o melhor dos outros. É assim que Jesus vai nos ensinando através dos exemplos maravilhosos do Mestre que são registrados em o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que ficar atentos para que busquemos de modo contínuo o nosso equilíbrio interior, ofertando o melhor de nós para todos e tudo que nos serve. Essa é a advertência preciosa de Emmanuel. Fiquemos atentos. Jesus necessita do nosso trabalho, do trabalho de cada um, para que a atmosfera espiritual do planeta se torne melhor. Que contributo que eu tenho dado para aqueles que me cercam? É uma pergunta que devemos nos fazer constantemente. E Jesus, com certeza, espera que as suas lições de luz, de paz, sejam vivenciadas a partir do nosso íntimo para que elas se exteriorizem em bênçãos de paz, de alegria para todos. Continuemos na santa paz de Deus e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto